E aí galera, bem-vindo de novo ao Mundo de Bob. Eu tenho um vídeo muito especial para mostrar para vocês hoje. Trata-se dos dois Opalas que aparecem nos meus vídeos. Com a faixa preta, uns 6 cilindros, anos 74, Grand Luxo, sem as faixas, mesmo anos 74, vinho especial. Qual que é a parte bacana desses dois? Os dois são automáticos. Então é extremamente difícil você encontrar um Opal automático, especialmente desse ano. E estou aqui com dois exemplares e vou comparar o Grand Luxo com o especial para vocês. Começando com o Grand Luxo, nesse caso você tem o teto de vinil, o Grand Luxo possui esse emblema. São detalhes que mostram que ele é o top de linha. O D-Luxo, que seria o intermediário entre o Grand Luxo e o especial, ele vem com esse painel em prata. Então somente o Grand Luxo e o D-Luxo vem com o painel em prata. O especial, o painel é preto, como vocês vão ver a seguir. Quando o proprietário tirou esse carro, ele pegou o ar-condicionado. Era um opcional na época e é muito difícil você ver o ar-condicionado inteiro após tantos anos. O Grand Luxo vem com acabamentos, que nem esse. Olha o visorzinho do automático. Outra coisa bacana do Grand Luxo é o relógio. E aqui em cima, esse botãozinho, é um dimmer. Onde você consegue regular a intensidade da luz do painel. Já aqui no nosso modelo especial, o painel é muito mais simples. Ele é todo preto. As portas não tem os cromados, a decoração, que o Grand Luxo no caso tem. Não possui ar-condicionado. Aqui ó, o painel é todo preto, é muito mais simples. No lugar do relógio, é só uma capinha. No lugar do dimmer, não tem nada. Também tem outra capinha. Porém, esse aqui não deixa de ser especial. Especialmente pelo fato de ser automático. É muito confortável. Não possui o vinil. Como eu comentei no outro vídeo, esse carro fica um pouco parado. Por isso, esse dedo de poeira é em cima. Vamos lá. Agora um assunto bem polêmico. Qual motor é o melhor? O de 6. Ó, esse aqui tá com módulo diferente. Direção. Ar-condicionado. Você vê que ele preenche bem mais a caixa. Pra quem não sabe, o motor de 6 cilindros vai quase até a parede de corta-fogo. Tá vendo? Chega bem perto ali. E como ele é tão comprido, o radiador vem até essa capa. Logo depois da graça. Tá vendo? Aqui ó. Aqui é a trava. Logo em seguida tá o radiador. Deixa eu mostrar 4 cilindros pra vocês. Aqui está o nosso motorzinho de 4 cilindros. Ele é bem mais curto. Então olha a diferença. A trava. O radiador não tá aqui. Tá aqui na frente. E ele é muito menor. E repara na distância da parede de corta-fogo. Então boa distância aqui. Não tem direção hidráulica. Não tem ar-condicionado. É como se o motor ficasse um pouco perdido no meio dessa caixa gigante. Mas aí. Qual que é melhor? O 4 cilindros. Ele é muito mais econômico. E lógico. Ele tem menos cavalo. Ele vai ter menos velocidade final. Porém. Pro dia a dia. Pra cidade. Ele é excelente. Ele é confortável. Ele tem uma saída muito boa. Então. Pra você desfilar. Pra você fazer o que você tiver que fazer durante o dia. O 4 cilindros. É excelente. O de 6. Obviamente. Bebe muito mais. Pra quem gosta de uma arrancada. Gosta de correr. Todo mundo vai falar que o 6 cilindros é melhor. Eu discordo. Eu acho que vai mais. No que você pretende fazer com o carro. Qual o seu objetivo? Essa aí só de final de semana. Então pode ser um 6 cilindros. Se não vai gastar muito. Vai aposentar todo dia. Use o de 4. E agora a última parte. Só que não menos importante. Muito pelo contrário. O mais importante. Pra mostrar a diferença pra vocês. É a traseira. É a traseira. No de luxo. E no gran luxo. A ré. Tá aqui. Subiu. Ficou do lado das antenas. É parte de baixo. É liso. No especial. A ré. Tá abaixo do para-choque. E em cima fica muito mais simples. Porém. Nos modelos anteriores. Pra vocês terem uma ideia. A tampa de gasolina. Não possuía chave. Você simplesmente abria. Com a mão mesmo. Não tem chave nenhuma. Então a traseira. Eu acho que tem uma diferença. Bem bacana. Pra vocês conseguirem diferenciar o modelo do outro. Aqui ó. É isso aí. Agora. Vou dar uma aceleradinha. Pra vocês escutarem o ronco de cada um. Ó. Vamos lá. Aqui tá o nosso 4 cilindros. Ele tá com um abafador diferente do original. Monteira simples. Vamos ver o ronco. E agora aqui. Nossos 6 cilindros. Com o escapamento mexido também. Vamos lá. Tá legal. Oi. Vou colocar isso aí. Não, não vai colocar não. Vira. E aí galera. O sol tá aqui batendo na minha cara. Mas mesmo assim. Foi muito bacana filmar esse vídeo. É muito difícil conseguir juntar esses dois carros. Juntei aqui pra mostrar pra vocês a diferença. Especial. Gran luxo. Os dois são vinhos. Os dois são do ano 74. E é isso aí. 4 a 6 cilindros. O grande dilema de todos. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Compartilhe o vídeo. Agradeço a força. Agradeço os meus inscritos que eu já tenho. E é isso aí. Valeu. E é isso aí.